O último mês do ano chegou e com ele a expectativa das festividades de fim de ano O consumidor aguardando o momento certo de ir às compras E o comércio preparando as vitrines, promoções e a partir de hoje o atendimento em horário especial Para o comerciante ele tem mais tempo de mostrar os produtos, receber os clientes E o pessoal, como aqui em Dourados, atinge um polo, que vem pessoas de fora também Então os clientes dobrem, então com o tempo estendido as pessoas que trabalham em horário comercial Tenham tempo à noite e final de semana, então assim, é bom para os dois lados Nesses primeiros dias de dezembro o horário de atendimento do comércio vai até as 22 horas A partir do dia 11 ele se estende um pouco mais e o comércio fica aberto até as 22 horas Agora para quem pretende fazer as suas compras nos feriados tem que prestar muita atenção Porque nesses dias o horário sofre variação Nos domingos, dias 17 e 24, o comércio funciona entre as 8 e 17 horas No feriado de aniversário de Dourados, dia 20 de dezembro, o atendimento acontece entre 8 e as 20 horas Já entre os dias 26 e 30 de dezembro, o comércio atende entre 8 e 18 horas E no domingo 31, entre 10 da manhã e 18 horas, dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, não haverá atendimento Rosmeide também é empresária, conhece bem os caminhos para cativar os clientes Saber onde focar é o segredo para boas vendas Eu como empresária e como falo em todo o nome do comércio de rua Eu acho que o investimento é no atendimento em produtos E forma de pagamento também ajuda, mas o que mais é o atendimento e o produto O que mais é o atendimento?